Oi, oi, pessoal! Para inspiração de adesivos de unha de hoje, vou fazer um adesivo para a unha toda, que é um adesivo que eu fazia bastante antigamente e resolvi fazer ele hoje. Mais atualizado, né? E mais bonito, que de lá pra cá eu já aprendi muita coisa, já evolui bastante. Esse pincelzinho que eu uso para fazer traços finos, como vocês podem observar no vídeo, né? É um pincelzinho de esmalte que eu tirei ali várias cerdas dele, deixei bem pouquinha. Acho que umas cinco no máximo, nem sei se chega a ter cinco. Para fazer a florzinha de rococó, eu usei um cabinho de pincel, tinta branca, e esse roxinho, gente, é o magenta da PVA Cintilante. Lembrando que para adquirir materiais de adesivo de unha, de joias de unha, vocês podem estar entrando em contato com a Silana Material Desvest, que está aparecendo esse número na tela, é só chamar ela, é minha fornecedora de confiança, tá? E o cartãozinho que eu estou usando, vocês conseguem adquirir o PDF dele e de outros modelos com a Bicavar. Então, chama ela agora nesse número para estar adquirindo o seu PDF do jeito que você preferir. Inclusive, ela também faz com a sua logomarca, com o seu número de telefone, com todos os seus dados. carimbinhos, esse carimbinho maravilhoso, eu não preciso nem falar para vocês, né, gente, o quanto eu estou apaixonada. Eu estou usando ele sempre, quase todos os vídeos, eu estou usando esse carimbinho. Meus adesivos, estou usando esse carimbo, gente, direto. Esse verdinho também, ele é maravilhoso, é o verde limão, tá? Da Corfix. E, gente, esse carimbinho eu adquiri com a Lindalva Carimbos. E eu amo os carimbos dela, né, como eu sempre falo para vocês, eu super indico, porque eu fico apaixonada nos detalhes dos carimbos. Olha só que delicado que ficou esse adesivo. Se gostou, curte, comenta e compartilha para mais vídeos.